Vamos falando agora sobre o Emossu, lá em Campo Grande, falta sangue, aqui em Três Lagoas a gente já falou também que alguns tipos estão em falta. O Israel Espíndola tem informações pra gente agora de como está a situação do banco de sangue aqui em Três Lagoas, Israel. Nesta semana na capital, o sangue do tipo O negativo zerou o estoque. E Três Lagoas, que sempre ajudava no abastecimento desta tipagem, não pode ajudar porque também a situação aqui na cidade não é confortável. Sobre este assunto, eu converso agora com a Jaqueline Rovari, que é a assistência social do Emossu de Três Lagoas. Como é que está o estoque desse tipo de sangue aqui na nossa cidade? Sim, aqui em Três Lagoas nós estamos hoje, nós trabalhamos com estoque estratégico semanal. E hoje a gente está em cima da linha, nas tipagens O positivo e O negativo, que são as tipagens que hoje a gente está tendo um uso maior, tanto aqui quanto na capital. Então hoje, infelizmente, a gente ainda não está conseguindo atender também em Campo Grande. Esse estoque que tem aqui em Três Lagoas é o suficiente apenas para a nossa cidade? Sim, é suficiente apenas para a nossa cidade. E aí a gente, quando a gente começa a visualizar que o estoque vem caindo, nós começamos a ligar para os doadores para que eles venham para nos abastecer. Agora, Jaqueline, nós estamos no início do ano, é um período de férias, mesmo com a pandemia, as pessoas têm saído de casa aí para fazer seus passeios. Diminuiu bem o número de doadores? Sim. Agora, desde janeiro para cá, a gente tem percebido uma queda nas doações. Então agora a gente tem feito um trabalho de intensificar as ligações para a convocação dos doadores. Vamos ressaltar as pessoas que possam fazer essa doação de sangue. Sim, a gente pede para que as pessoas que têm interesse, que gostaria de ajudar, que compareçam a um hemocentro, que venham conversar com o médico, que a gente está aqui para atender, nós temos toda uma equipe, a gente está trabalhando dentro dos padrões de segurança, para que venham aqui para ajudar realmente a abastecer os hospitais. Hoje a gente está com os hospitais da cidade, com bastante pacientes, usando sangue. Quais as condições para o doador? Doador, a gente estará trabalhando com agendamento, então a gente tem uma segurança de espaçamento, de horários, então a gente pede para que eles liguem, agendem os seus horários, façam a sua doação com segurança. Aqui a gente tem álcool gel, a gente tem distanciamento das cadeiras, higienização das cadeiras, temos toda a segurança para eles aqui. A gente sempre fala das pessoas que possam doar sangue, que podem doar sangue, mas vale a gente sempre reprisar também. Quem são essas pessoas que podem doar sangue? A partir de qual idade? Qualquer pessoa pode doar sangue, que é a partir dos 16 anos, claro que com a autorização dos pais, o pai tem que vir, comparecer aqui, e até os 60 anos para a primeira doação. Então a gente pede para que a pessoa venha, compareça, a gente vai explicar todo o processo, é um processo muito seguro para o doador e também a gente trabalha com a segurança do receptor. Então a gente trabalha com esse sangue, a gente trabalha em cima dos exames para que a gente entregue esse sangue com segurança também. O Emulsur de Três Lagoas funciona de que período e quais os dias? Nós estamos trabalhando de segunda a sábado, de segunda a sexta, das 7h às 11h, das 7h ao meio-dia, e de segunda a sábado, das 7h às 11h para a doação. Então, Jaqueline, vamos aproveitar, então, reforçar o convite para as pessoas que podem doar sangue. Isso, a gente pede para que as pessoas que têm o interesse compareçam ao Hemocentro. Se você estiver gozando de uma boa saúde, se você não estiver resfriado, se você tiver vontade, né? E o que acontece muito, as pessoas se inaptam antes de chegar aqui. Então, ah, eu tenho uma pressão alta, ah, eu tenho isso, eu tenho aquilo. E às vezes tem vontade de doar, mas ela não vem. Então, às vezes, dependendo da medicação que você está tomando, você pode sim doar. Então, venha até aqui, compareça, faça seu cadastro e vamos tentar abastecer os nossos estoques. Tá certo. Muito obrigado pelas informações. Vale ressaltar novamente que o Hemocentro de Três Lagos adotou, sim, as medidas de biossegurança para que as pessoas possam, sim, vir fazer as suas doações. Obrigado.